O governo da África do Sul vai retomar o uso da vacina contra a covid-19 da farmacêutica Johnson & Johnson após avaliar que o possível efeito colateral é baixo. O uso dessa vacina, a única disponível na África do Sul, foi interrompido em 13 de abril após relatos nos Estados Unidos do surgimento de coágulos sanguíneos após a imunização. A vacinação será retomada dia 28 e os vacinados serão informados dos riscos e monitorados. O governo sul-africano também criou um fundo estatal para compensar qualquer pessoa que tenha reações adversas relevantes às vacinas. A vacina da Johnson & Johnson é considerada a melhor contra a variante sul-africana do coronavírus. A África do Sul é o país da África mais afetado pela pandemia, com mais de um milhão e meio de casos e 54 mil mortes.